Olá gente, bom dia! Olha que coisa mais linda, mais um colchão, na verdade uma usina de saúde entregue e olha que incrível! Esse colchão aqui ele é tecnológico, tem magnetismo, infravermelho longo, massagem vibroterápica e cromoterapia, olha que incrível! A cromoterapia ela age no nosso sistema nervoso central, nos relaxando e nos acalmando. Agora está vendo essa musiquinha aqui de fundo? Olha que maravilhoso! Som ambiente, um louvor, esse colchão aqui é de um casal lindo, maravilhoso, cristãos, está aqui ó, com um louvor maravilhoso e olha que conjunto lindo, com essa cabeceira incrível, mas aqui também um puff, esse aqui é o colchão que todos precisam ter para dormir um sono de qualidade, nossa empresa te dá 15 anos de garantia e você vai ter sua noite de sono maravilhosa. Entre em contato conosco e vamos fazer uma visita e você vai conhecer essa maravilha. Obrigada!